Ouvir dizer que seu beijo é o melhor que tá tendo Tá tendo vítima e gente sofrendo Grandes histórias de amor enquanto o prazo de tempo É o seu maior entretenimento Mas preocupa comigo não, só se preocupa com os pega Primeiro a gente se lasca, depois a gente supera Preocupa comigo não, só se preocupa com os pega Deixa que eu pague a conta, se dê merda Eu aceito o risco de sentir sua falta Quero a mordida dessa boquinha safada Aquela enganada diferente, me lude de lado Eu sei que cê não presta, eu sei que cê não ama Mas vale a quebrada de cara, quebrada de cama Eu sei que cê não presta, eu sei que cê não ama Mas vale a quebrada de cara, quebrada de cama Eu sei que cê não presta, eu sei que cê não ama E aí